Olá, queridos alunos do sétimo ano, que alegria estar aqui com você novamente. Para você também que não é aluna do sétimo ano, mas que passou aí na nossa telinha e resolveu sintonizar, que bom que você está aqui conosco. Espero que você e sua família esteja com muita saúde, que todos estejam bem. Sou a professora Elisângela, estou muito feliz de estar aqui contigo. Nesta aula nós vamos falar sobre os anelídeos, falaremos sobre a reprodução deles, o habitat, vamos falar também da sua importância para o meio ambiente. Vem comigo conferir? Bora lá então! Nós temos um objetivo nesta aula e qual que é o objetivo desta aula? Identificar os diversos filhos de animais invertebrados e suas principais características. E trago aqui para você esta imagem, né, para observá-la. E eu quero perguntar para você, você já ouviu falar em sanguessuras? Já ouviu falar? Com certeza, né? Você sabia que elas já foram muito utilizadas na medicina? Isso mesmo! Eu vou dar um tempinho para você pensar sobre isso aí, para você conversar com seus colegas e eu já retorno para dar continuidade até daqui a pouco. E aí 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 Voltei, gente linda! Que bom estar aqui contigo, viu? E aí, ligou para o colega? WhatsApp? Ah, vocês têm um grupinho e já falaram aí então sobre a importância desses anelídeos, dos sanguessugas para medicina, isso mesmo, já foram muito utilizadas ali como anticoagulantes em processos cirúrgicos, cirurgias reparadoras até para emagrecimento, para provocar também a movimentação do sangue, isso mesmo. Então, as sanguessugas eram utilizadas em vários procedimentos ali, para terapias, para também o uso de anticoagulantes que elas têm essa capacidade de realizar ali dentro do procedimento, que claro, é um procedimento que é manuseado ali por profissionais que sabem da necessidade da aplicação e do uso deste recurso então para o procedimento ali medicinal. Muito bem! Falando então dos anelídeos, qual que é o filo? A anelida, né? São animais vertebrados ou invertebrados? São invertebrados, né? E eles têm uma característica muito marcante no corpo deles, desses invertebrados, né? Que é formado por vários segmentos, que lembra o quê? Vários anéis que estão ligados entre si. Então, se tratando das minhocas, né? Um grupo aí de anelídeos que estão ali na classe dos oligoquetas, eles têm essa característica então marcante, tá? É o corpo todo anelar. Tradicionalmente, ok? Os anelídeos são classificados em três grupos. Como eu acabei de falar para você então, as minhocas, que estão aqui nesta classe das oligoquetas, os poliquetas. Olha que a gente já observa uma diferença, gente, muito grande. Se a gente observa aqui, ó, essas três imagens, né? Se você tivesse que descrever essas três imagens, o que a gente já diria aqui dessa classe poliqueta? A gente já mencionaria a presença de muitas cerdas. Isso mesmo. É um corpo todo coberto por cerdas. A gente observa poucas cerdas nas oligoquetas, mas a gente observa um corpo, né? Todo segmentado ali com anéis, formatos de anéis ligados entre esse segmento ali ao longo da extensão do corpo. E a gente observa aqui, que nessa classe aqui dos erudinos, que são representados pelas sanguessugas, né? Que é a classe que é utilizada ali para fins medicinais. Nessa classe aqui dos erudinos, nós não observamos, pois não existe a presença de cerdas no corpo destes animais. Então, aqui estão três representantes das três classes dos anelírios. Poliquetas, oligoquetas e os erudinos, ok? Os poliquetas possuem representantes marinhos e com grande quantidade. Então, são esses aqui, ó. Os poliquetas são animais marinhos, conta-se com a presença de muitas cerdas no corpo e também com um par de apêndice, que é chamado de parapódios, certo? Que se assemelha a ramos. E esses parapódios, eles são ricos em quê? Em cerdas, ok? Que é essa característica marcante desses animais aqui, os poliquetas, que são animais marinhos. E esses parapódios servem para quê, professor? Esses parapódios, que são esses mesmos aqui, ó. Eles são utilizados para a locomoção. Isso mesmo, para a movimentação, para esses animais se locomoverem, né? Saírem de um ambiente e ir para outro. E, em algumas espécies, eu conto pra você que os parapódios são utilizados como brânquias. Isso mesmo, também utilizados para a respiração, que é a finalidade das brânquias. Então, em algumas espécies, os parapódios também funcionam como um sistema de respiração para algumas espécies, então, desses poliquetas, tá? E eles destacam-se por sua grande capacidade de se regenerarem, então, ao longo do seu ciclo vital. E os oligoquetas? Olha aqui, ó. Incluem-se os anelídeos de água doce, marinha e também os terrestres, né? O nome já sugere, né? Apresenta uma pequena quantidade de cerda em seu corpo. Quase nada. Então, a gente está observando aqui um oligoqueta, que é representado por quem? Pelas minhocas. A gente está vendo ela aqui sobre o solo, né? Lembrando que esses animais, a gente, gostam e precisam do habitat úmido, certo? Mesmo sendo ali terrestre, né? Esse habitat precisa estar úmido. Para locomoverem. Para se locomoverem, né? Como é que elas fazem, professora? Então, elas contraem o corpo, certo? Durante ali a movimentação que elas realizam e nessa contração do corpo das minhocas, a gente está observando aqui, uma mão ali que está cheia de minhocas, né? Me fez lembrar a pescaria. Tem muita gente que, né? Cata a minhoca, vai lá no solo, procura ali um solo, que já sabe, um solo úmido ali, né? Já perto ali de um ambiente aquático, já vai coletar ali as minhocas, então, para a pescaria isca, né? E essas minhocas, então, contraindo o corpo delas, elas vão se locomovendo, elas vão se movimentando e sabia que é nesse ato de locomoção ali que elas realizam a aeração ali do solo. É, porque elas vão estar passeando ali por suas galerias, né? Vai realizando a aeração e vai condicionando melhor o solo ali para receber oxigênio e para receber água também. E elas vão se alimentando, né? Nessa movimentação, nessa locomoção que elas realizam, elas vão se alimentando do solo, vão extraindo ali os nutrientes que estão presentes ali no solo e aquilo que não é aproveitado por elas é eliminado como forma de húmus. E sabia que esse húmus é um grande adubo que fertiliza muito o solo, tornando assim a qualidade dele altíssima para ali receber, então, as plantações devidas ali naquele ambiente. Muito bem. Você sabia que as minhocas são muito importantes para a natureza? Pois auxiliam no processo de decomposição da matéria orgânica. Escavam túneis que facilitam a oxigenação das raízes das plantas e suas fezes servem de adubo para o solo. Legal, né? E aí, você tá com o caderno aí no jeito? Tem uma caneta e um lápis? Então, bora comigo, então. Vamos fazer uma atividade? As minhocas são anelídeos muito importantes para o processo de fertilização dos solos. E existem até criações de minhocas com esse fim. Comente e ajuda. Comente a ajuda, né? Você vai comentar sobre a ajuda desses seres para o solo. Fala aí. Porque, na verdade, as minhocas, elas ajudam, né? Elas facilitam, contribuem. Comente aí e fale sobre essa ajuda que elas dão para o solo. Eu vou dar um tempinho, assim, para você copiar, para você comentar. E, claro, você pode falar com os seus colegas e eu já retorno para darmos continuidade. Até daqui a pouco. E aí E aí E aí Tchau. 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 Voltei, gente linda. E aí? Copiou? Anotou direitinho? E aí? Você comentou aí com seus colegas também? Você falou com eles sobre essa ajuda que as minhocas dão ali para o solo? Como que é então, né? Eles se alimentam, veja bem, as minhocas se alimentam de restos vegetais em decomposição e produzem fezes ricas em substâncias nitrogenadas. Seu esterco é um húmus, né? Que esse húmus, ele é utilizado ali naturalmente ali pelo solo e vai enriquecê-lo mais ainda, né? Em nutrientes. Muito bem, gente. Nesse grupo, tá? Falando deles ainda, a presença, falando aqui das minhocas, falando aqui dos oligoquetas, né? A presença do clitelo. Olha que palavrinha diferente. Clitelo, isso mesmo. Clitelo. Olha aqui onde se encontra, né? É o qual secreto material que formará, aqui vai se formar um material chamado casulo que vai conter os ovos destes animais. Olha que interessante, então. Nós estamos falando do clitelo, uma parte anatômica que vai ficar adaptada ali, vai se transformar em um casulo capaz de conter os ovos, então, destes animais. Falando dos irudíneos agora, outra classe que é representada por quem? Pelas sanguessugas, né? Onde estão esses animais, professora? Quais são os habitats? Água doce, água salgada e também ambiente terrestre, tá? Então, são esses habitats aí que a gente pode encontrar, então, os irudíneos, né? No caso aqui, representado pelas sanguessugas, esses animais que foram mais ainda, né? Foram antigamente, foram mais utilizados em procedimentos medicinais e é um animal que tem como característica anatômica poucas cerdas em seu corpo, ok? Uma perguntinha. Você sabia? Confere aqui comigo, ó. Nas espécies que sugam sangue de outros animais, observa-se mandíbulas que lembram lâminas, que cortam a pele do hospedeiro. Geralmente, o hospedeiro não sente dor, pois esse animal secreta uma substância anestésica. Então, além dele sugar, então, ele já libera ali uma substância anestésica para que o hospedeiro não sinta, então, essa ação ali, né? Realizada pela mandíbula. Além disso, observa-se também a secreção da irudina, uma substância que é anticoagulante. Daí, então, a importância, uma das importâncias medicinais, importâncias medicinais, então, desses animais, né? Para a saúde, vamos dizer assim, que é a secreção da irudina, né? Esse anticoagulante. Bora fazer uma atividade? Mais uma? Teu caderno tá aí no jeito? Ah, e ele está organizado? Parabéns, então, tá? Mantenha organizado, que é muito importante ali para os teus estudos. Nessa atividade diz o seguinte. Na prática médica, a utilização de sanguessugas como agentes indutores de sangramento remoto ao ano de 180 a.C., né? Atualmente, as sanguessugas têm sido usadas na prevenção de necrose tecidual, após cirurgias reparadoras. Considerando essa situação, comente o uso das sanguessugas. Então, na prática médica, a utilização de sanguessugas como agentes indutores de sangramento remoto. Isso aí era usado, né? Bem antigamente, lá antes de Cristo, né? Então, atualmente, são utilizadas na prevenção de necrose tecidual após cirurgias reparadoras. Lembra que eu falei que em vários momentos ali, medicinais, várias situações que elas podem ser utilizadas? Então, considerando essas situações aqui, né? Descorridas aqui, descritas aqui nessa atividade, comente sobre o uso das sanguessugas nesses procedimentos cirúrgicos mencionados aqui. Eu vou dar um tempinho pra você anotar e eu já retorno, aguardo você até daqui a pouquinho. Eu vou dar um tempinho pra você. 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 Voltei, galerinha, galerinha dedicada e empenhada. Parabéns aí pela dedicação de cada um de vocês, tá? Bora então aqui comentar sobre essa nossa atividade, né? Na prática médica, a utilização de sanguessugas como agentes indutores de sangramento remonta ao ano 180 a.C. Atualmente, atualmente, as sanguessugas tem sido usadas na prevenção de necrose tessidual após cirurgias reparadoras. Considerando essa situação, comente o uso das sanguessugas, né? Olha aqui, ó, a ação da ação da ação anestésica visando-se a redução de dor, né? Então, com essa ação anestésica visando-se a redução de dor, a dor diminui, portanto. Muito bem. Reprodução. Falando ainda da reprodução. Aqui, anteriormente, nós falamos, né, nós mostramos aqui o clitelo, né, das oligoquetas e aqui a gente pode observá-los novamente. A reprodução sexuada, tá, sendo as espécies frequentemente hermafroditas e o desenvolvimento é direto. Isso aqui acontece mais nas classes dos oligoquetas e dos irudíneos, ok? Então, a gente observa aqui, ó, o animal, certo? Aqui a gente observa dois animais, olha aqui o clitelo, né, essa estrutura, então, que vai se formar o casulo para receber, abrigar os ovos desses animais, ok? Então, aqui o ciclo, então, de formação, então, do casulo no corpo desses animais. Existem, no entanto, existem formas, tá, no caso ali, falando da reprodução ainda, Animais com sexo separado e o desenvolvimento também indireto, através de uma larva. Olha aqui, ó, trocófora. E alguns casos de reprodução assexuada, em qual classe? Das poliquetas. E a fecundação, gente, a fecundação, nesse caso aqui de reprodução, tá, Ela sempre será uma fecundação externa, vai ocorrer, então, fora do corpo dos animais. Muito bem, o que que vimos nesta aula? Falamos dos anelídeos, né, da classificação deles, da reprodução dos anelídeos, da importância das minhocas e da importância das sanguessugas. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha feito muitas anotações, Mas eu espero, sinceramente, mais ainda, que você fique com muita saúde, você e a sua família. Espero você na próxima aula. Até breve. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho